Coelhinhos, quem atravessar aquela linha pontilhada, aliás, listradinha ali primeiro, foi quem chegou mais rápido. Vocês estão preparados? Orelha tá ok, rabinho ok, focinho ok. Direção de prova, todo mundo pronto aí em cima? Em 5, 4, valendo! Corrida do saco, já tivemos um acidente no meio do caminho, opa! Uma chegada emocionante! Estou em dúvida, quem será que venceu? Vou ter que pedir o foto finish, como diria no cavalo, não, sério, vou ter que pedir, ó. Nossa, cai! Quem foi? Vou pedir o VAR, hein, mais uma vez, podem voltar pra posição inicial, por favor. Foi, Gui! Adson! Vem! Você cruzou primeiro, mas não vale nada! Valeu! Absolutamente nada! Vai ir e voltar várias vezes. Era uma trollagem! Quem estava em uma casinha escolhida pelo público... Ai, é 9, não é 9! ...conquistou a liderança. Ai, meu Deus! Quem estava na casinha 12 mesmo? Eu! Manu! Manu! Não é você! Ai, para de falar! 11, 11, 11! Que sacanagem! Eliminado! Quem estava na casinha 8? Ai! Não! Também não é você! 11, 11, 11! Ai! O novo líder estava na casinha... 2! Puta de pano! Guilherme, você é o novo líder! Só espero que se vocês pudessem me dar o presente de aniversário, que vocês não me botem no parede. Eu sei que você não vai me indicar, nem Marcão, e vocês sabem que eu não vou indicar vocês. Aqui é briga de ego agora. Se for para eu ficar aqui em pé aqui... Quer bater o 0 e 1? 0 e 1. Como que é 0 e 1? 0 e 1. Você joga 0 e 1. 0 e 1. O único que for diferente... Ganha ou perde? Ganha. Ganha? O primeiro que sair é o líder. Primeiro que sair é o líder. Ai a gente sai daqui de época para tomar uma cerveja. Isso. Fechou? Fechou. Não vai. 0 e 1. Ganhei. Ganhei. Para. Ah! Caralho! Ah! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amiguinhos e amiguinhas, vamos pensar juntos? Vamos. A prova da liderança era uma prova de... Resistência. Muito bem. Nisso a gente concorda? É. Ótimo. No fim da prova, depois de quase 15 horas de batalha, os concorrentes Marcos, Alexandre e Tatiana resolveram decidir a parada com um zerinho ou um. O que decide uma rodada de zero ou um? Sorte. Ah, sim. Concordamos também. Qual era a regra para definir o vencedor? Quem saísse por último. Quem foi o último concorrente a desistir? Eu. Ah, tá. Portanto, quem é a nova líder, Thalita? Xandão, saia imediatamente do quarto do líder e permita que a líder de fato direito, Thalita, o ocupe. Tchau. Fabiana está com três. De novo, pode botar a contagem para o espectador conferir, por favor, na tela? Fabiana está com quatro. Fael com dois. João Carvalho com três. Jonas com três. E Kelly com dois. Ou seja, Fábio, se você acertar mais uma, você é a nova líder. A ex-BBB Maiara, que vocês conheceram, casou-se vestindo preto. Anteontem, em São Paulo. Verdadeiro ou falso? É verdadeira a notícia. João Carvalho e Kelly. Acreditem, casou-se. Que ótimo. Fabiana e João Carvalho estão empatados em quatro. Brasil e Estados Unidos assinaram um acordo bilateral que acaba com a necessidade de requerer o visto no país de origem. Verdadeiro ou falso? João Carvalho, você é o líder. Perdão, 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 perdão. Perdão, desculpe. Errei, pirei. Pirei, pirei. Pirei, pirei. É falsa. Eu me confundi. Fábio, você é a nova líder. Olha, João, Fábio, vocês todos, me desculpem. Não tem problema. Eu fico tão tenso nessas provas de líder que eu dei uma pirada. Tá bom? Me perdoem. Fábio, parabéns. Parabéns. Peraí, peraí, peraí. Eu pirei, mas não esqueci a sequência dos acontecimentos, não. Fabiana, quem você manda para o paredão? Ai, meu Deus. Vamos lá, Fabiana. Cinco, quatro, três, dois, um. Fala. Meu Deus. Fabiana, vamos lá. Eu vou... Mandau. Ai, meu Deus. Fabiana. O João. Ok. Serão cinco rodadas. É uma super piscina de bolinha, tem 70 mil bolinhas. E eles precisam achar uma bolinha específica, que é essa laranjinha que tem o logo do BBB ali, essa da direita. Na primeira rodada, quem achar essa bola elimina três brothers. Na segunda rodada, quem achar elimina quatro brothers. Na terceira, ele traz um brother de volta. Na quarta rodada, o cara que é eliminado leva mais três com ele, morre atirando. A quinta rodada é a última. Quem achar a bolinha com o logo do BBB é o novo líder ou a nova líder. Vai! Já encontraram uma bola falsa. Emily tomou uma bolinha na cabeça. Doutor Marcos tentando de tudo. Luiz Felipe encontrou uma bola falsa também. Outra bola falsa apareceu. Cadê a bolinha? Manoel, mostra a bola, por favor. O quê? Mostra a bola. Mostra a bola. Ok? Manoel celebrou bastante e encontrou a bola. A função dessa bola é a seguinte, Manoel. Você está eliminado da prova e você elimina mais três com você. Quem você leva junto? Marcos, Emily e Pedro. Ok. Ok.